A operação dos intocáveis em dores resulta em um, não é? Troca de tiro e um óbito. Claro, vai trocar tiro com a polícia e vai morrer, pô. E algumas pessoas têm tiro, inclusive uma mulher. Mostra aí. Olha, Barreto, uma operação denominada os intocáveis está sendo realizada na cidade de Nossa Senhora das Dores. As informações até o momento é que cerca de 50 policiais, mais o canil do pessoal do choque, também já se encontra na cidade. E outra coisa que chamou a atenção é que até o momento o balanço é um preso e também um que teve a troca de tiro com a polícia, tentou enfrentar a polícia e acabou morrendo. Vou conversar com o doutor Fábio a respeito disso. Essa operação lá é de combate a quê? Ao tráfico de drogas. Então eram traficantes já conhecidos na cidade. O delegado Fábio Santana, com sua equipe, iniciou as investigações com o apoio do DENARC, do COPE, da Coordenadoria do Interior e outras unidades ainda, assim como o batalhão de choque, também o canil. Conseguiu realizar duas prisões. Um dos indivíduos confrontou os policiais e acabou morrendo. Então é uma vasta quantidade de drogas, três armas de fogo apreendidas. E os detalhes serão passados pelo delegado que coordenou a operação. As investigações iniciaram. Acredito que mais de 20 pessoas já foram presas em dores envolvidas, seja com tráfico, com homicídio ou com roubo. E aí foi mais uma etapa das operações desenvolvidas pela equipe daquela cidade. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Marieta. Parabéns ao delegado do Fábio. Parabéns a todos os participados desta operação. E eu quero avisar que a polícia vai continuar com essas operações, tanto na capital quanto no interior. E aqueles que estiverem devendo à justiça, tem mandato para ser cumprido. Aqueles que confrontarem com a polícia, vai tomar bala. Esse foi o que nós mostramos de boné, confrontou com a polícia. O final dele foi aonde? Num carro do ML, de volta para o Instituto Metro Legal. Então, vai continuar, porque a violência está grande nesse estado, nesse país. E a polícia do estado de Sergipe, junto com os órgãos da justiça, irão cumprir os seus mandatos. E a polícia vai atrás de quem estiver devendo. E tem uma coisa ali, quem meter bala na polícia, vai tomar bala. Não tenha dúvida, mão na cabeça é mão na cabeça, não é mão na cintura. Então, se botar a mão na cintura, o que está querendo é bala. Então, a polícia não vai morrer na mão de bandido. Policiais são pais de famílias que cumprem suas obrigações como polícia. Bandido é bandido, polícia é polícia. Então, não confunda uma coisa com outra. Tem alguns que combatem o trabalho da polícia, porque a polícia é uma polícia britária, que a polícia é bandido. Vamos acabar com essa história, que dentro da Secretaria de Segurança Pública, dentro da Polícia Militar, tem um órgão jurídico. E aqueles que acusarem a polícia vão ter que provar se é bandidos, se é criminosos, tudo isso. Não acabar com essa história, alguém chega na imprensa, só uma cambada de bandidos, de ladrões, de farda ou civil. Acabou essa história. Se você disser que a polícia é bandida, você vai provar se ela é bandida. Para isso, nós temos um departamento jurídico ao lado da Secretaria, funcionando, vai atrás de você também, que às vezes prejulga as pessoas. E quando as pessoas acusam alguém, doutor Emira, só uma grande advogada tem o quê? Tem que provar, não é? E provar é direito também, é defesa. E provar, tudo bem. Agora, se não provar, você vai se processar. Vamos acabar com essa história. Chega alguém no ar, que nada, é uma cambada de bandidos, é ladrão. Isso está ofendendo toda uma guarnição, toda uma unidade. Ninguém diz isso com o juiz, com o promotor que tem o dia. Alguém diz, Lígia? Porque se disseram, outro dia está preso. Agora, não tem que dizer que a polícia só tem ladrão, tem bandido. Qualquer unidade sempre tem o que não presta. Todos os órgãos, qualquer órgão, seja ele público, privado, quem for, tem sempre um que mancha a instituição. Agora, acusar, a polícia tem ladrão, só tem ladrão. Vai lá, diga isso lá no fórum com o juiz, para ver se você sai mais dali. Hein? Agora, tem mania, então, acabou com essa história. Eu estava conversando com o secretário sobre isso. Eu comento. Quem disser que a polícia só tem ladrão, vai ter que provar. Então vai tomar um processo, então não dá peste. Vai passar morrendo com ele nas costas, carregando no caixão.